Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, vereadores e vereadoras, público que nos acompanha. Gostaria de cumprimentar o público presente através do ex-legislador aqui da casa, Eliseu Serrano, servidor público municipal. Boa noite a todos. Bom, o assunto que me trouxe à tribuna esta semana, senhor presidente, é esse projeto de lei, o 129, barra 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar uma operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e outras providências. Nome bonito, nome bonito, em operação de crédito. Nada mais é um empréstimo, um empréstimo de 20 milhões e, posteriormente, vai se tornar 29 milhões, quase 30 milhões de reais. Bom, porque eu estou frisando, infantizando isso? É que quando o prefeito vai à rádio e ele fala, vai fazer investimentos nos locais, pouco ele cita e pouco ele frisa que essa obra vai custar 20 milhões, porém, 9 milhões serão jogados no lixo. Acho que ninguém discorda de mim nisso. Existem os juros, porque o banco não empresta de graça, e esses 9 milhões, que é equivalente, mais ou menos, que foi investido na Arena Capivari, serão jogados no lixo. Então, acho importante sempre frisar isso, porque ele fala da benéfica, mas não fala do ONU. Ele nunca fala do ONU. E, para conduzir essa narrativa, ele fica, a todo momento, falando os locais que serão investidos esse dinheiro. Eu vou aqui colocar para vocês os locais que vão ser investidos, mas vou ser justo e transparente com a população. falo da benéfica, mas também falo do ONU. E o ONU são 9 milhões. Então, é importante frisar isso. Então, os bairros que serão contemplados aqui serão a Avenida Josefina Giovana Rossi, o bairro Bosque dos Pinheiros, especificamente a rua Piracicaba, onde ele vai interligar ali aquela avenida, no final da ponte, ali junto a Enio Pires, e aquela região ali próximo a Fermabel. Avenida Brigadeiro Faria Lima. Avenida Brigadeiro Faria Lima aqui de novo. e o Jardim Elisa e o Moreto vão ser beneficiados com esse valor. Porém, eu gosto de destacar isso. Primeiro momento. Eu acho preocupante. Por exemplo, vai ser feita melhoria na rua Piracicaba. Os moradores da rua Santa Bárbara, da rua Campinas, estão cientes disso. Das outras ruas adjacentes do Jardim do Bosque, estão cientes disso, do Bosque dos Pinheiros. E eles não vão receber melhoria. Acho importante frisar. Acho muito importante frisar. Porque foi vinculado também em rede social. Foi vinculado... Só um minuto. Vou concluir meu raciocínio, Nelson. Eu vou dar só... Só o Santa Bárbara, que o senhor olhou para cá, acho que está olhando para mim a respeito das melhorias do Bosque dos Pinheiros. Vai ter melhorias lá, sim. Perfeito. Não pavimentação, mas vai ter melhorias. Vamos lá. Aproveitando o ensejo, até para ele pedir para casa, e para mim entender também, até eu gostaria de pedir ajuda ao vereador Tiago Brajão. Solta o primeiro vídeo para mim, por favor. É que eu não entendi. E ele enviou para a gente de forma gratuita o projeto. A gente conquistou esse projeto. Também teve um avanço nessa questão. A gente não precisa mais de regularização, a gente já tem um projeto. Falta agora somente a verba para a construção da ponte. Também agradeço ao prefeito Vitão, que está empenhado, recebeu os moradores ali do bairro, e fez um compromisso, que se conseguisse uma verba, iria investir ali naquela região para dar esse acesso digno às pessoas. Aí, hoje, consta em nossa Casa de Leis, na Câmara Municipal, um projeto que já tem essa verba para a construção da ponte do bairro Imperial Pinhalzinho. Vereador, por favor. Então, eu não entendi. Essa verba é relativa aos empréstimos ou existe uma verba, que é uma coisa distinta da outra? Seria? É verba ou é relativa ao projeto? Vereador, acho que você está com o projeto na mão. Ou não é a mesma ponte? Ou não é a mesma ponte? Você está com o projeto na mão. Você consegue folhar ele aí? Você consegue ver o desenho que tem no projeto? O projeto da ponte? É essa a pergunta que eu estou fazendo. É essa ponte que o vereador sabe que está no projeto e essa ponte. Ah, tá. Então, você falou na rádio que é uma verba. Não é verba. Nós vamos emprestar o dinheiro. Correto? Procede? Então, você não pode vincular junto à mídia que existe uma verba, sendo que vai ser emprestado o dinheiro. Aí você está sendo desleal, principalmente, com quem pensa contrário ao seu pensamento. Vamos lá. Gostaria de fazer uma pergunta para mais um vereador. Gostaria que ele me ajudasse também. Vereador Nelson, você é favorável que um outro prefeito contraia a dívida feita pelo prefeito atual? Porque, nesse projeto de lei, dois prefeitos vão contrair dívida. Correto? O próximo prefeito da próxima gestão. Dois prefeitos vão contrair essa dívida de 500 mil. E são decrescentes. Vão ser justos aqui. Você é favorável ou contrário? Depende da atitude do prefeito no seu trabalho. Hoje a gente tem um prefeito hoje que realmente está fazendo e muito. Não, a pergunta não foi essa, vereador. A pergunta não foi essa. Eu perguntei se é favorável ou contrário. A pergunta não foi essa. Favorável. É favorável? Solta para mim o vídeo de novo. Mais um vídeo, por favor. Mediante a conduta do executivo. Cadê a palavra, vereador? Podêssemos fazer um esclarecimento para a população referente ao projeto desta linha de crédito. Na verdade, a gente fez... Eu acabei pedindo para o prefeito, presidente, fazer um vídeo ao vivo Atual vice-prefeito. Falando sobre o que vai ser realizado com esse recurso. Então, acho que foi isso daí. E no momento, Matheus, em nenhum momento eu falei que os vereadores sabiam. Eu falei que eu sabia. Tem um vídeo aí até no Facebook que o vereador Edson fala que a gente não sabia que estava votando. Nós sabíamos, sim, que eram as pontes que seriam realizadas. inclusive a ponte que vem ali do Jardim do Bosque ao Castellane, que é um pedido muito antigo dos moradores. Acho que dá para acreditar com um cara desse. É outra ponte que estão reivindicando bastante a ponte do São João. Atual vice-prefeito. Eu não sei como aquela ponte realmente está de pé e está completamente comprometida. E também a ponte ali que é uma ponte que liga a rua Piracicaba é essa que vai se contemplar agora. Já prometeu 5 milhões. Está entendendo? Mais pedidos aí da população. E principalmente os veículos. Então, é nessa... rua Piracicaba bairro Bosque dos Pinheiros juntamente com a ponte que vem ao bairro São Pedro ambos são pedidos constantes dos moradores por melhorias e pela duplicação dessa ponte. Esse projeto hoje encontra-se engavetado em nossa Câmara Municipal pelo senhor presidente da casa. Peço ao senhor presidente que pense pouco e libere para análise dos vereadores esse projeto que vai beneficiar e muito para a nossa população. Concede uma parte vereador? Os financiamentos que a Paz fez não fez para pagar daqui a dois anos e oito meses. A Paz fez financiamento e iniciou o pagamento e o término dos pagamentos que foi terminado na gestão de Rodrigo que em final ele foi eleito por dois mandatos e deu seguimento. Isso é normal. É normal. Agora, eu fazer o financiamento é muito fácil, senhor presidente. O senhor é como presidente que ganha bastante. Eu fazer o financiamento do melhor carro que existe no país e colocar na conta de vossa excelência para fazer o pagamento. eu não estou mais aí se... Agora pode colocar na conta do próximo prefeito de dois ainda. Está entendendo? Vereador, só concede uma parte que você mostrou o vídeo meu aqui. Eu gostaria de direito de resposta só, vereador. Porque é o seguinte, você era vereador nessa parte quando você aprovou esse projeto. Não vou conceder, vereador. A palavra está com o Denilto e o Denilto tem a prorelativa. Não vou conceder. Vereador que não fiscaliza não é vereador, Denilto. Você votou, você estava nessa casa e você deixou não acontecer. Não vou conceder. Não vou conceder. Eu acho que tem que ser transparente com a sociedade. Então, quando você anuncia o bônus, anuncia o ônus também. Senão você joga as pessoas contra aquelas pessoas que estão aqui que pensam contrário ou divergentes de vocês. Já vou concluir, senhor presidente. Fala para a sociedade que existe o ônus e vai haver nove milhões que serão jogados no lixo e poderiam resolver outros problemas como o problema da enchente. Cobrem o término da creche de Santa Teresa d'Ávila. Acho que tem que ser cobrado tudo. Tem que ser cobrado tudo. Não fazer esse serviço que vocês estão fazendo aí de ficar anunciando a boa nova sem ser transparente e não falar do ônus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente.